2 minutos e 40 do primeiro tempo no estádio, Arthur Mesquitadias e Sapucaia do Sul 0 para o 12h, 0 para o Rio Grande, jogo de volta das quartas de final Primeiro jogo lá no Arthur, o Lausso e o Rio Grande foi 2x2 E lá veio o Rio Grande ali pela direita, o Jô vai encarando a marcação Escapou dela, cruzamento, a zaga tirou, voltou para o Adria, bateu, é bucha GOOOOOOOL Do Rio Grande Adria, número 10, o maestro do vovô mandou a bola para a rede, num belo gol A bola chegou para o Jô ali pela direita, num passe do próprio Adria Ele escapou da marcação do Lucão, colocou para a área, num bate e rebate A bola sobrou na canhotinha, mágica do maestro do vovô que mandou a bola para a rede Com categoria, chute no canto alto direito dele, do goleiro Pedro, não deu para o goleiro Chega abrindo o placar do estádio Arturbes, que está a dizer em Sapucaia do Sul Sai na frente o vovô Rio Grande, com este resultado, qualquer uma das duas equipes Quem vencer avança, e se der qualquer empate teremos pênaltis Por enquanto o Rio Grande avançando com esta vitória, 1 para o Rio Grande, 0 para o 12 horas 4 minutos e 40 do primeiro tempo de partida no estádio Arturbes, que está a dizer em Sapucaia do Sul 1 para o Rio Grande, 0 para o 12 horas O vovô Rio Grande fez o gol cedo, e o 12 horas está tendo que buscar Aí a bola no alto, o baiano dominou, fez o corte por ali o João Bola vai ficando ali na direita, peixe em velocidade, ele e o André Ganhou do André, o cruzamento, é pênalti Pênalti do zagueirão Leonardo O lance já foi esquisito em si, porque o Leonardo acabou fazendo um corte mal feito O goleirão da equipe do Rio Grande, o Rafael, teve que se esticar todo ali para evitar o gol contra E está marcado o pênalti, o cartão amarelo para o zagueirão do vovô, o cruzamento ali do peixe Ele toca com o braço esquerdo E que bela defesa do goleiro Rafael, por sinal Teve que tirar praticamente de dentro do gol essa bola E tem pênalti o 12 horas com 5 minutos no primeiro tempo Jogo eletrizante nesses primeiros 5 minutos O 12 horas já pode empatar novamente, Michel na bola Vai ser autorizada a cobrança ali pelo árbitro David Bachini da Silva Michel na bola contra o goleiro Rafael Vem Michel, na perna direita, partiu, bateu É buchão GOOOOOOOL 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 Doze horas Michel Michel, maestro da equipe do Relo ajudou e mandou a bola para a rede na bela cobrança de pênalti Bateu na costura da rede pelo lado esquerdo, tirou completamente do goleiro Rafael, que caiu para a direita Está tudo igual de novo, empata a equipe do 12 horas aos seis e meio do primeiro tempo Com este resultado ainda teremos cobranças de pênaltis Se persistir assim até o final, é claro E qualquer um que vencer estará na semifinal 1 para o 12 horas, 1 para o Rio Grande Vamos chegando a 10 minutos e meio Gandula colocou a bola ali na marca do escanteio no quarto de círculo 1 para o 12 horas, 1 para o Rio Grande Vai para a cobrança do Michel, ele que fez o gol de pênalti de empate Colocou lá dentro da área cabeçada Olha o gol, é Bujá Gol De Guilherme Fraga para o Relógio Doido Guilherme Fraga número 19 Vira tudo aos 11 do primeiro tempo 3 gols em 11 minutos, irada do 12 horas Na cobrança de escanteio do Michel lá pela direita Houve o primeiro toque de cabeça ali Do camisa número 15 da equipe do 12 horas O Thiago fez uma assistência de luxo para o Guilherme Fraga Dá outro toque de cabeça fulminante para o goleiro Rafael não conseguir fazer a defesa Vira o Relógio Doido para cima do mais antigo do Brasil O 12 horas está em vantagem Agora se o 12 horas persistisse e resultado até o final Ele está classificado para a semifinal da terceira Ana vai eliminando o vovô Mas do jeito que está amigo Vem muito mais gol por aí Que jogo dramático Que coisa é essa 2 para o 12 horas 1 para o Rio Grande Vamos chegando a 38 e 15 deste primeiro tempo de partida No estádio Arthur Mesquita diz em Sapucaia do Sul Por enquanto vai dando o relógio doido na semifinal 2 para o 12 horas em cima do Rio Grande Primeiro jogo foi 2 a 2 lá no Arthur Lawson Vai para a cobrança de falta ali O Andriu na canhota Pode tentar um empate o Rio Grande Colocou lá dentro da área Olha a confusão Chute a bucha Meu Deus está tudo igual É gol Do Rio Grande Leandro Leandro Número meia dúzia Estava lá na força Era do vovô Para mandar a bola para a rede Ainda que o gol não tenha sido de cabeça Na cobrança de falta do Andriu O goleiro Pedro saiu mal Saiu no meio da confusão Se atrapalhou com os zagueiros Com os atacantes Do Rio Grande A bola sobrou na feição Na canhota do lateral O esquerdo Leandro Para mandar a bola para a rede Com o gol vazio Aos 39 de jogo do primeiro tempo Empata o Rio Grande Outra vez no Arthur Mesquita Diz em Sapucaia do Sul Está o mesmo placar do jogo de ida Segue indo para os pênaltis Ainda que não tenha gol fora Qualquer empate é pênalti Mas por enquanto Ninguém está vencendo Ninguém está indo no tempo normal Vamos ver como é que vai ser Esse segundo tempo Que promete muito 2 para o 12 horas 2 para o Rio Grande 8 minutos e meio Do segundo tempo de partida No Arthur Mesquita Diz em Sapucaia do Sul 2 para o 12 horas 2 para o Rio Grande Por enquanto indo para os pênaltis Lá vem o 12 horas no ataque Pela esquerda Em velocidade Dividiu o zagueiro A bola sobrou Opa! É outro pênalti! É pênalti em cima do Roberto O Rio Grande com 1 a menos Vai conseguindo se complicar Depois de ter empatado o jogo Ainda com 1 a menos Vamos ver quem fez esse pênalti Ali fez a dividida O Camisa 8 Matheus E ele deu o bote errado Na sequência Em cima do Roberto É pênalti para o 12 horas Tem a chance O Relogio doido De passar a frente Do placar de novo Vamos ver quem vai para a cobrança É o Michel de novo, né? Não Opa! Tem outro É Marcos na bola Marcos número 20 Não é o Camisa 10 não É o Marcos Vai autorizar o árbitro da partida O David Bachini da Silva Marcos contra Rafael Vai ser autorizado A cobrança vem Marcos Na perna direita No meio do barro Partiu, bateu É bucha! GOOOOOOOL! No 12 horas E o Marcos se machucou Marcos número 20 Bateu o pênalti E foi ao chão Por lesão Eu estou tentando rever O replay Torceu o tornozelo Só pode Porque não teve muito ali Um movimento muito estranho Ele bateu Normal com categoria Bateu no canto direito O goleiro caiu para o esquerdo Tudo normal Mas eu acho que ele deu uma afundada No pé ali Ele torceu o pé esquerdo Marcos Vamos ver o que vai acontecer aí Mas está botando 12 horas em vantagem De novo no Arthur Mesquita Diz e Sapucaí do Sul Ele sai de maca Como você pode ver na imagem Com muitas dores Se contorcendo em cima da maca Mas por enquanto Vai dando a vaga Para o relógio doido Para ir para a semifinal 3 para o 12 horas 2 para o Rio Grande Que está com um homem a menos Vamos chegando a 14 Deste segundo tempo No Arthur Mesquita Diz e Sapucaí do Sul 3 para o 12 horas 2 para o Rio Grande Agora o vovô tem uma falta Para cobrar Está com um a menos Está em situação complicada O Rio Grande Mas vai para cima Está ali o Matheus Na cobrança da falta Na canhota Aí ele cobra a falta Lá do grande circo Adria Penteou de cabeça Olha a bola Sobrou, bateu Pega o goleiro Voltou para o João Bateu É bucha Está tudo igual Meu Deus Quem vai se classificar É gol Do boboa do Rio Grande Jô, número 11 Empato Jogo de novo Aos 14 e meio Matheus cobrou a falta Lá para dentro da área O Adria Penteou de cabeça Para trás O toque de peito Ali do zagueiro O João Ficou na feição Para o centroavante Eduardo bateu O goleiro O Pedro fez A defesa Com a canela E ela sobrou Para o João Meter o pé direito Na bola Com toda a precisão E categoria Olha só A bola entra Rente A trava esquerda Sem chance de defesa Para ninguém Nem para os zagueiros Tirarem com a perna Empato Vovô Rio Grande Aos 14 e meio Do segundo tempo Meu Deus do céu O que vai ser Esses 30 minutos E o que mais É de acréscimo Até o final do jogo 3 para o 12 horas 3 para o Rio Grande Alguém me salva 28 e 45 Está 3 a 3 Artur Mesquitadinha As 12 horas Em Rio Grande Pega a bola Rodrigo Cruzamento Para a área Olha a bicicleta Meu Deus É bucha Que golaço é gol Laço do Rio Grande É bucha do Rio Grande Número 9 O centroavante Estava onde tinha que estar Para mandar a bola Para a rede Meneghete Fez o passe Para o Rodrigo Ele cruzou Estava lá na marca Do pênalti O cruzamento Vem preciso Ele puxa uma meia Bicicleta A bola pega Na trave Entra na rede Aos 29 Do segundo tempo É um golaço Digno de classificação Se o Rio Grande Não se classificar Com esse golaço Ninguém mais classifica É o gol Da classificação Do vovô É o gol Da classificação Do mais antigo Do Brasil Para a semifinal Que jogo é esse? Mas claro É só uma questão De narração Ainda não tem nada Definido Nós temos mais 16 minutos E o que vier de acréscimo 4 para o Rio Grande 3 para o 12 Horas Que jogaço É esse que está na história Do futebol do inteiro Gaúcho